Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, a gente vai vir aqui na esquina Vai, 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 vai Cortou! 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 Vamos lá! Já iniciamos segundo a água! Opa! É o último segundo ao alto e o último para o último para eles Saúde! Inicia de vasculina Agora é o coração Tem que pensar lado a lado aqui Mais alto! E vocês vão chutar Está 아닌 o trabalho Não faz o trabalho Não fazor do trabalho Só a cor que não tem É o coração É o coração É o coração Vocês não conseguem É o coração O é o coração É o coração Tchau, tchau. 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 Se o meu equipe é na tela, vai ao pé esse peixinho. Cinco minutos sem ver.